Eu não sonhava isso Parece brincadeira Há um entilar que tem problema Devemos perguntar, mulher Mas não me arrumou no casamento Mano, deixa o meu peito que você tá no peito, calma Meu casamento está correndo de risco Meu casamento já não há entendimento Meu casamento está correndo de risco Meu casamento já não há entendimento Quando saio, ela também sai Quando chego, pergunto meus filhos Oh mamãe, ela saiu ontem de manhã Até agora, ela nunca volta Mano, meu casamento está correndo de risco Mano, meu casamento está correndo BIT! Oh o o, ai Oh o o, ai Oh o, ai Oh o, ai Oh o, ai Oh o, ai O dia só vai pra todos os pobres Que sofrem de um casamento Nós que não temos peito Vamos casar aonde mesmo Casamento Não é divertimento Casamento É entendimento Casamento Não é divertimento Casamento É entendimento Meu casamento Está correndo em risco Meu casamento Já não há entendimento Meu casamento Está correndo em risco Meu casamento Já não há entendimento Meu casamento Está correndo em risco Meu casamento Já não há entendimento 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 Uma entendimento E não